Hirojima O que é esse item aqui? Parece melhor do que o nosso Boa noite, eu só gostaria de mandar vocês irem se foder Quem é esse mombossa desse? Não sei também, apareceu ai parece O cheiro tava forte O que que aconteceu? Foram muito rápidos em cobrar o papo Não dá tempo nem de reclamar Não dá tempo nem de eu fazer isso Pra você pensar sobre suas ações Você que eu não precisei fazer nada Ô Matheus, você sabe como é que joga fora o bagulho? É, aperta D no item Aperta ask Cala a boca Tufu Que saco, tem dano de do Gabriel ali nos momentos de dificuldade Puta Tufu, você fez eu sair do jogo É sério que você clicou? Não, claro que não né Tá É um idiota mais Pai saber É um momento de felicidade com o Tufu Mas não a nível profissional Tufu é triste, quem é triste não fica feliz Tem isso ai Ótimas decisões Ah Matheus, tinha uma interrogação enorme no mapa Pra gente ficar no lugar pra gente ir Nossa, pode querer ir Ah, mas não tava tão fácil de ver Tava mal na ponta Tava mal na ponta Tava mal na ponta Outro É um dia Tá boa Tava mal na ponta Nunca vi alguém conseguir, técnico, perder dois títulos iguais no mesmo mês. É comum até isso. Nunca vi, mano. Na memória recente, não tanto, né? Mas o foda é que o time do Flamengo é muito caro pra ter sido eliminado de duas competições. É que, mano, o cara perdeu dentro do time do Fortaleza, aí depois foi jogar contra o mesmo time, em outro time perdeu muito. O outro time é muito mais forte. Nossa, pra que isso? É até piada. Então, mano, e foi pro São Paulo, né? Não, os dois foram pro São Paulo. Foi maravilhoso. Exatamente, tipo... Ele fez mais pro São Paulo como técnico de Argentina, de como técnico do São Paulo. Mano, e o que eu gostei foram as substituições. Mas o Matheus é São Paulino, ele não tem que, tipo, achar que tudo que o Rogério Senna faz é muito foda e blá blá blá? Então, mas só que o Rogério Senna não tá no São Paulo, né? Ah, mas mesmo assim, São Paulino, não tem que ficar falando que o Rogério Senna é muito bom, essas coisas, não é? Obrigado. Mas a gente achou ele muito foda. É porque, Fefo, ele jogou contra o São Paulo duas vezes na mesma competição, nas eliminatórias, e perdeu as duas. Não, e sem contar que eu não aceito uma pessoa a idolatrar um homem, velho. Não consigo isso. Eu tô falando sério mesmo, velho. Eu não aceito uma pessoa a ter ídolo, desculpa. Mano, como é que o cara... Como é que o cara me tira o Everton Ribeiro, velho? O cara tá louco, e o Arrascaeto. E o Arrascaeto fica falando da Arrascaeto da hora, velho. Quem fica falando da Arrascaeto? O cara é retardado. O Arrascaeto tá machucado. Ah, mano, pra mim ele errou e ponto, que se machucasse mais. Ele tava machucado, não, ele não tava conseguindo. Prefiro ele parar no encampo, do que não substituir o Vitinho, que conseguiu perder todos os gols. É, mas o Arrascaeto tava machucado, ele não aguentava jogar o jogo inteiro, e o Everton foi jogar na seleção, né? Isso fodeu muito ele. Tá louco, velho. E isso, Azul, velho? E você viu o jogo do Santos? Não, mano. Foi maravilhoso. O Marinho tá jogando muito? Mano, o Alvarcaeto. Não, acho que o Santos perdeu o jogo. Ele perdeu, mas ele se classificou. Eu gosto do Marinho, porque ele é muito raçudo. Mas, mano, como assim o juiz foi a 96 minutos, e o juiz não tava pitando? Eu queria ver que deu briga, mas eu não vi ainda. O cara deu uma cama de gato no goleiro do Santos, aí tomou um partido pra cima do cara. Só que aí o juiz, não sei o que ele inventou de segurar um cara, ele levou um soco de graça. Não, não se viu isso. Mano, o cara do Santos ia levar um cruzado, acertou o juiz. Cala a boca. Não é possível que isso acontecesse. Ai, caralho. E foi muito bom que o jogo chegou a 100 minutos, ele mandou prosseguir só pra mandar uns cartões e encerrar o jogo. Ah, você não joga no chão, você joga fora quando você aperta o D. O outro chão, falei. Quieto, tofu. Que saco, não posso nem dar sugestões de games. Nossa, posso usar uma máscara agora na mão. Legal, vou pegar uma água rapidão. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. 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 Neste de truqueiro. Ah, é da hora, mano Até agora Muda alguma coisa dele pro 2? Não sei, não lembro direito do 2 Mas, mano Como não? Você me matava sempre Ah, vai ficar julgando, é Ah, tá Nossa, Bruno, você é muito burro Morto por pouco Carrego o cara E é assim que ele agradece Morto por... Eu falei ainda, Matheus Mas esse jogo não tem como morrer O cara... Os outros bichos tinham Reflect, né? É Foi super legal Ou seja, a culpa não foi minha Eu não vi nenhuma necessidade Caralho, mano Parecia que alguém tinha comido o cu dele Não, não faria isso com o Paps Uma sussurrada mais sexy, né? Se fosse culpa Sim Mas sem cuspe, né? Porque... Nossa, velho Muito alto Então, a gente derrubou água no aquário Também Desculpa, vou cair Pelo amor de Deus Vai querer derrubar água no aquário Não, que trabalho pra me dar Você não vai dar um puta fundo? Água no aquário, eu fui derrubar o puta Gabriel, esse negócio dá burning Joga água Ah, porque estava jogando água pra todo lado aí Que beleza Mas ainda não tô acreditando que eu fui dar o cu e deixei a música rodando por um dia inteiro Ah, chega isso Uhum Eu tô muito trebiste Nossa, Matheus, olha Peguei um bagulho aqui Não fica Isso, tá estourando fogo, né? É Nossa, tem muita coisa que a gente não viu aqui ainda, galera Queria ver o seu cu Vamos parar com o papo de cu, hein? Ah, acabou A gente perdeu o óleo de bola Caramba, isso que a gente devia ter colocado no raio de jogo, tá muito fácil E vocês vão ver, eles estão fazendo o tutorial Cala porca aí, fudido Gabriel, tem um bagulho pra pegar aqui Gabriel Que? Pega o bagulho aqui O que bagulho? Ali Mano, pra que que serve cortar a árvore e quebrar a perda? Eu gosto que as referências do Matheus é muito bom Bate ali, ali aonde, ali Você entrou nesse portal? Não Não teve nenhum lugar nenhum Ah, eu tô... Fica merda Eu tô... Eita porra Nossa, eu quase morri porque eu tava mexendo nas opções Quase foi pra viagem Eu não sei se é onde Eu tô... Ó Vai cansado Mano, tem duas interrogações aqui no meio Por que que você não tá aqui? Eu tô indo pra aquele... Ó, achei mais uma interrogação aqui Tem um monte, vai aparecer no pão de tira perto Eu não sei o que que era essa interrogação, mano Era um sinal de dúvida É, tu... Olha, viu? Tem que mexer no canhão mesmo, Matheus Ó, acabei de tirar um... Que? Mexeu no canhão e fez o que? Saiu esse... Saiu esse... Esse... O baú saiu porque eu mexi na interrogação, seu fedido Ah... Mano, foi bem na hora de... Tá prestando atenção bem legal no jogo aí Eu acho que quando eu peguei... Pegou pra você também Ô porra Vamos voltar pra cidade, vai mano Minha mochila tá cheia Mano, pera aí Tem mais que tem não A mochila está cheia É que você não viu o bocão A mochila tá cheia A mochila tá cheia A mochila tá cheia A mochila tá cheia Tem tudo no portal Entrei Pô, vai te voltar Você não falou nada? É famoso, você vai ver o tutorial e está completo Pessoa... Pessoa... Um... Um... Eu tô perdido Não, a gente vai pro... Tri... Trivale... Point Trivela? Não Será que a gente vê? Que porra é essa, mano? Pô, mãe dando cu no pelo? Que? Quê? Hum? Pô, pai, deixa eu pegar uma... Das minhas habilidades... Usurpadoras de sangue A usurpadora? Podia ter... Podia ter... Assassina de pintos Dona Mendes? Ela mesmo A gente tem que ir naquela interrugação ali, Matheus O professor perguntou pra quem que existe a lei Aí a Beatriz falou se tem lei, tem história Chegou, já volto Manda ela aí se fuder Manda ele tomar no cu, porra Mas eu concordo com a Beatriz Alguém manda esse menino aí se fuder Vai se fuder aí Sim Por que nós vamos vender essas porras? Tem aqui no ferreiro Ah, céu, céu, céu Olha, tem uma bota aqui, Matheus Vê se você te interessa Mano, eu preciso uma... Alça só Alça só Essa bota é melhor que a minha Ah, não quero esse rifle Não quero isso 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 Ninguém vende item bom aqui Não, mano Esse jogo já tá fácil Se vender, ele tem fácil Ah, é? Que bom Meu pai tá acorrentado aqui Eu não vi ainda Mas a hora que eu ver Você vai ser cobrado Porra, eu só queria um staff, mano Gabriel, tem um cara ali Que tá com um robô sem escuta Ah, que bom E ele tem um dragão Que simpático Pra onde vamos? Eu tô tentando procurar um lugar que não existe Oh! Ah, deve ser a pessoa aqui, né? Ah, mas essa daqui tem uma armadura Só que são só pro level 5, hein? Pra onde? Ah, não, galera É esse cara que tinha um andar de cima Você é a estrela, né? Não sei estrelas e luar Entra por outro Vamos para interrogação Vamos lá Vai interrogação Você entrou, né? Mais dois Cadê? O que é que ele tem que fazer? Go to the den of... To the hills? O que é que ele tem que fazer? O que é que ele tem que fazer? Ah! Achei! O que é que ele tem que fazer? O que é que ele tem que fazer? O que é que ele tem que fazer? Não sei! Não tem problema! O que é que ele tem que fazer? O que é que ele tem que fazer? É o meu! Alguém. É! O que é que ele tem que estar filmado? Obrigado. Não. Nossa, ele tá muito sem espada. Mas você não viu a minha? Espada negra. Já vi sim. Como é? Filha da puta. Eu nunca esqueço daquele dia que o Gabriel deu PT, e eu fui dar banho frio nele e ele falou para, está gelado. Ele ficou gritando isso e minha mãe estava em casa. Imagina, falando esse filho da puta. Tá comendo um menino com gel. Sound muted. Microphone muted. Sound muted. Sound muted. Sound muted. Sound muted. Sound muted. Sound còn muted. Sound muted. Sound muted. E aí 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 E aí